O rompimento do reservatório da Kazan, que atingiu o bairro de Monte Cristo, na capital, repercutiu em plenário nesta quarta-feira, dia 6 de setembro. Acordei com água na boca, perdi tudo, se tivesse gente na rua, estaria morta. Essas são algumas das frases que a gente ouviu dos moradores, ainda em choque com o que aconteceu. E, rapidamente, vendo algumas das reportagens que estão sendo feitas no local, a gente viu que aviso não faltou. Esta semana, ou pouco tempo atrás, alguém estava rebocando a parede lá daquela caixa d'água. Um morador mostrou o protocolo de que, na semana passada, ele ligou dizendo que haveria um problema, que iria acontecer um problema. Enfim, nós temos 150 dessas caixas d'água espalhadas pelo Estado ainda, e é necessário que a gente entenda como está sendo feita a manutenção desses equipamentos. Algumas pessoas vão sair por aí, apontando o dedo para a Kazan, criticando o governador, o Jorginho Melo, o governo como um todo. E é importante fazer uma observação. De que aquela adutora foi construída no governo passado, tem menos de 18 meses de uso. Eu queria mostrar para vocês aqui uma manchete da empresa que comemora a construção da adutora. Novo reservatório da Kazan, amplia o sistema de abastecimento em São José e Flanópolis. A placa ali é da inauguração do empreendimento, dia 25 de março de 2022. Kazan tem responsabilidade, precisa pagar, precisa reparar os prejuízos, precisa dar atenção, mas essa obra foi construída no governo passado, no governo do ex-governador Moisés. O que aconteceu com o reservatório da Kazan nesta noite é uma verdadeira vergonha. Nós acompanhamos as notícias desde hoje, da manhã de hoje, e os senhores observem, por exemplo, a quantidade de ferro que foi colocado ali dentro, mínimo, a quantidade mínima, um ferro que não tem nem amarração, nem uma viga. A gente vê no concreto, naquela massa, que se pegarmos na mão ela esfarela. Quer dizer, tenho certeza absoluta que certamente nem 20% foi investido naquela obra, e o resto cabe realmente uma CPI, porque aí tem que ter desvio. Isto é uma vergonha que nós temos isso em Santa Catarina. E isso que aconteceu essa madrugada foi realmente uma tragédia. E essa tragédia, ela precisa, pelo menos, deixar alguma lição. Por isso, eu, inclusive, encaminhei um pedido aqui à casa, para encaminhar para a Kazan, para que faça imediatamente, pelo Estado afora, uma análise de todos os reservatórios, porque fato como esse não pode se repetir, não poderia ter acontecido, certamente ali tem responsabilidades, deputado Artídio, que precisam ser apurados. Imagino já que o Ministério Público e outros órgãos, a própria Kazan, já esteja levantando isso. Conversei também com o presidente da Kazan, com o secretário Sorato, nós fizemos um convite ao presidente para estar conosco hoje, mas em função de toda essa situação, de toda a necessidade da comunidade, que, aliás, o que é mais importante agora é a indenização para essas pessoas. Que essas pessoas, diferente da Lagoa, são pessoas todas ali do entorno, é muito mais gente, então nós precisamos trabalhar isso. Então, essa nossa reunião ficou pré-agendada para segunda-feira, então nós vamos aprovar o requerimento hoje na comissão. Para segunda-feira, ouvimos o presidente da Kazan, que foi convidado através de um requerimento em conjunto do deputado Matheus Cadorim, com esse deputado, mas iniciativa do deputado Matheus. Um cenário muito triste, um cenário desolador, um cenário de guerra. Muitas famílias perderam praticamente tudo. 85 casas atingidas, 150 famílias desabrigadas e desalojadas. Se a assessoria do plenário, por gentileza, puder colocar no ar para a gente, aí no telão, as imagens que os moradores nos passaram a respeito dessa tragédia anunciada. Olha só, são vazamentos de água do mesmo reservatório, lá do bairro Monte Cristo. E ali, tem outras imagens que mostram os operários trabalhando. Acho que tem outro vídeo. Se tiver outro vídeo, vamos botar no ar, que mostra os operários engambelando, deputado Antídio. E aí, olha lá, é o mesmo reservatório, só que a parede do lado de cá, que, por sorte, não desabou, porque senão, uma hora dessa, nós estaríamos contabilizando o número de mortos. A parede que desabou, que estourou, foi a da estrada, a da rua, da geral, da frente e do batalhão. Então, gente, nós aqui, já está no sistema, peço que os colegas assinem, nós estamos fazendo uma frente parlamentar de apuração e fiscalização para acompanhar, ou se até que tiver que fazer uma comissão provisória, para poder acompanhar a apuração rigorosa desses fatos. Quero dizer, antes de mais nada, que eu estive conversando com a Defesa Civil, e a Defesa Civil, deputado Camilo, falou assim, olha, deputado, ainda bem que aconteceu às duas horas da manhã, porque, se fosse, qualquer horário durante o dia seria uma catástrofe, porque teriam crianças na rua, teriam carros passando, as pessoas estariam nas ruas, e a velocidade, a quantidade de água que subiu e depois desceu, aquilo seria realmente uma cena de guerra, se tivesse sido em outro horário. Eu acho que a gente pode protagonizar o debate aqui dentro com muita qualidade, comparando a outras operações que acontecem no Brasil e em Santa Catarina, a gente pode fazer um debate aqui qualificado sobre esse fato específico, porque a obra recente ainda está na garantia da execução da obra, não era à toa que eles estavam fazendo aquele tipo de reparo, que fazia parte ainda da garantia. Então, eu acredito que a proposta do deputado Sérgio Guimarães é interessante, a gente apresentou um requerimento também para uma CPI específica sobre esse fato determinado, específica sobre esse fato determinado, e acredito que a gente pode pensar conjuntamente com o parlamento e ter uma proposta unificada, se é uma CPI, se é uma comissão parlamentar de acompanhamento. O deputado Gessé Lopes criticou as denúncias feitas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, de que estariam ocorrendo maus tratos e tortura no sistema socioeducativo, que interna menores infratores em Santa Catarina. Na notícia, tortura, facções, em lotação, prisões de SC são bomba prestes a explodir. Presos relatam agressões e mostram celas insalubres. Visita o caso aqui de São José, é de dar inveja em escola estadual. Façam duas visitas, quem não fez ainda, vai no caso de São José e também depois vai ali e visita a escola estadual Bela Vista, que está com quatro salas inutilizadas porque pegou fogo há quatro anos e ninguém faz nada. E não tem um miserável desse MNPCT para ir lá perguntar como é que os alunos estão se sentindo. O que nós vamos dizer para o filho daquela mãe que cria ele sozinho, muitas vezes, dois, três filhos dentro de uma kitnet, que é o que o salário dela consegue pagar, aquilo é superlotação. E que muitas vezes é obrigada a trabalhar somente meio período porque não consegue creche em período integral para as crianças. Uma única cesta básica é a fonte de alimento deles. O que nós vamos dizer para essa mãe? Reze para o seu filho um dia ser inserido no sistema socioeducativo para que ele tenha seis refeições, para que ele consiga acessar a educação e ainda tenha alguém que fiscalize se ele realmente está sendo bem tratado. O meu sonho é que um dia os nossos presídios fossem todos eles autossustentáveis, onde que os detentos, todos eles, tivessem que trabalhar de uma forma em uma fazenda ou produzindo para as nossas indústrias, com dignidade. Às seis da manhã toca a corneta, todo mundo em posição de sentido, cantando o hino nacional, depois participando de um bom café e o trabalho a partir das sete, sete e trinta ao meio-dia, depois almoço, treze, e treze e trinta novamente ao trabalho, até as dezoito horas, depois janta e depois escola, até as vinte e duas, vinte e duas e trinta. Eu sou uma testemunha viva do que é o sistema sócio-educativo. Um rapaz com dezessete anos de idade assassinou um policial militar em Itapema. Foi passar férias no sistema sócio-educativo de Santa Catarina. quando ele foi solto, ele veio me assaltar e me deu três tiros na cabeça e três tiros no corpo. Essa pobre vítima da sociedade, um vagabundo nojento que depois de matar um policial militar nunca poderia ter tido o direito de voltar às ruas. Depois de tentar me matar ao ser preso pela polícia militar deu cinco tiros contra a viatura tentando matar um policial de novo. O deputado Sargento Lima falou sobre a Comissão Especial de Segurança nas Escolas formada pelos vereadores de Joinville. Essa comissão ela fez um raio-x da segurança nas escolas e CIs da cidade de Joinville. Um verdadeiro raio-x. foram a fundo visitaram mais de 160 instituições observando toda a temática da segurança nas escolas da estrutura predial de todos os dispositivos que possam ser utilizados para proteger os filhos do catarinense enquanto eles trabalham estão lá dentro da escola aprendendo para se tornarem pessoas melhores no dia de amanhã. Todas as crianças questionadas em relação à presença de uma pessoa armada na escola seja guarda municipal ou seja policial militar manifestaram alegria. Todos! 100%! O deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna para reforçar a mobilização pela permanência em Florianópolis da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal. A decisão de transferência da Uniprf também vai impactar severamente na economia local considerando que cerca de 5 mil pessoas por ano deixariam de circular de se hospedar de se hospedar de alugar e comprar imóveis na região. Isto significa perda de postos de trabalho fechamento de negócios e muito prejuízo. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi o último a se pronunciar na sessão e voltou a abordar a preocupação com os eventos climáticos que atingem o país e Santa Catarina. Em 2022 foram 26,5 milhões de eventos que aconteceram até essa data. Em um ano 13% da população brasileira ela foi impactada por eventos climáticos extremos e o que vemos de comum é o despreparo e a falta de investimentos em prevenção e ao mesmo tempo também em preservação.